Amigos do Auto Mais, a vida está cara, o tempo não para e na crise econômica que afeta o nosso país há mais ou menos uns 6, 7 anos, os meus carros favoritos em sua 11ª geração, o Honda Civic, só vai chegar por aqui importado a preços na faixa de 200 mil reais, afinal é um carro que oscila ali na faixa dos 30 mil dólares lá fora. E aí, qual a solução para a Honda ter um sedã aspiracional, mas que faça volume de vendas aqui no Brasil na faixa dos 120 mil reais? Bom, a solução é dar uma polida, um belo banho de loja, um segmento inferior para que ele possa competir um pouquinho mais acima e essa é a receita do New City, que nessa versão Turing azul cósmico, promete sim oferecer muitas coisas que a 10ª geração do Civic, que está saindo de linha aqui no nosso país, oferecia. Bora conferir se isso na prática se converte em verdade, bora lá! Colocando o câmbio aqui no modo Sport, afinal estamos na pista, mesmo que o modo Sport seja somente uma reprogramação, vamos chamar assim, o carro segura um pouco mais as marchas no CVT, as marchas simuladas. Vocês reparam aqui nos relógios, a gente tem um velocímetro analógico e uma outra tela aqui na esquerda que parece analógica, mas na verdade é uma tela de TFT de 7 polegadas que é customizável, tão customizável que, olha só que interessante, aqui tem alcance de consumo, velocidade média, medidor de força G, inclusive, que é uma coisa legal de ser na pista, mas eu acho legal que você pode, inclusive, colocar o tacômetro e ficar ali como se fosse um painel analógico, né? Vamos colocar aqui o medidor de força G, já que a gente está na pista, vai ser divertido. Entre as novidades aí que a Honda trouxe para refinar o City, né? Nessa nova missão mais upmarket, mais acima do mercado que ele tem no Brasil, é um sistema chamado EDDB, Early Downshift During Braking, vocês veem que o carro segura a marcha e usa um freio motor na descida de uma forma semelhante a um carro com câmbio automático tradicional de conversor de torque faz. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou no CVT, essa questão do carro ficar muito bobo nas descidas e com esse EDDB, a Honda dá um jeito aí de trazer o freio motor para a descida aqui no City e reduzir essa estranheza, eu gostei, acho mais natural na hora de uma estrada de serra, por exemplo, você não precisa ficar se pendurando no freio o tempo inteiro, né? Inclusive, isso deve economizar aí o consumo de freio do carro na hora da revisão. Outras mudanças que trazem mais refinamento aqui no City, ele tem uma estrutura nova, 4 kg mais leve, com injeções de poliuretano, vejam só, na base das colunas A e B, para reduzir ruído e principalmente vibração. Isso é muito importante, né? Porque é uma das coisas que mais causa impressão de refinamento num carro, essa parte de vibração e de ruído, o que em inglês se chama de NVH, Noise, Vibration and Heat, né? Também temperatura. Agora, não dá para negar que, ó, mesmo com 125 cavalos, né? CVT num carro com baixa litragem, 1.5 aqui, pouco torque, né? 15 kg, não tem jeito, né? O motor vai gritar um pouquinho mais do que o próprio Civic, né? O consumidor que vende Civic estaria acostumado, né? Falta, sim, um pouquinho de refinamento ao City, se ele quiser brincar aí de ser o novo Civic de entrada no nosso mercado, né? Essa é a missão dele. Não tem jeito, quando vocês vêm, é... Talvez aqui, com o motor turbo ou com o motor de maior litragem, a Honda conseguisse endereçar, mas do jeito que a coisa está aqui, não tem muito jeito, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que o consumidor desse tipo de carro dificilmente faz o que eu estou fazendo repetidas vezes aqui, que é sentar a bota, né? Estar com o pé no fundo do acelerador é uma coisa que a gente faz mais na pista mesmo, então, eu acho que boa parte dos consumidores de City não vai se incomodar com isso, mas não dá para negar que é WOT, como se diz em inglês, né? W-O-T, Wide Open Troddle, é sim um carro que não prima pelo refinamento, é sim um carro um pouco barulhento, quando a gente pega a Zebrola aqui, deixa eu desligar até o controle de estabilidade e tração. Outra mudança aí dentro dessa civicagem do City é o volante, e aí sim, preciso concordar com os engenheiros da Honda, que o volante está bem mais veloz e bem mais responsível, bem ao gosto de quem é civiqueiro, né? De quem gosta de uma tocada mais esportiva, o City tinha uma caixa mais bobona, aqui não, vocês veem que no cartódromo que há barbários aqui, curvas bem apertadas, eu consigo fazer várias das curvas sem precisar tirar uma das mãos do volante, né? Realmente como se eu tivesse aqui um carro de corrida, usando no máximo aqui, aqui a curva mais apertada, usando aqui no máximo os 180 graus, aqui sim eu preciso tirar um pouquinho, mas realmente o volante tem uma relação bem mais direta que o City da geração anterior, e nesse sentido, aqui também preciso retirar, está coerente aí com esse novo posicionamento mais refinado, mais esportivo do City dentro do line-up da Honda, apesar de que eu acho que essa missão realmente de falar com entusiasta vai ficar mais para o City hatch, que chega aí no comecinho de 2022, ainda não temos detalhes sobre preços e versões da versão hatch. O City também, ó, estou pegando uma zebra aqui para tentar mostrar para vocês, vai ser um pouco difícil mostrar na pista, mas o City pela primeira vez tem amortecedores com stop hidráulico no batente, né? Uma tentativa de evitar aqui, ó, pulando nas zebras um pouco, aquelas pancadas secas, né, que dão batente, que a gente está infelizmente tão acostumado nas nossas estradas, o carro realmente tem um comportamento de suspensão mais coerente aí com esse posicionamento mais acima no mercado, é um carro surpreendentemente firme, né? Também entrando aí nessa linha de priorizar um pouco mais a esportividade, não deixa de ser também um refinamento de projeto a mais aí os amortecedores com stop hidráulico. Agora deu para sentir. Não dá para negar que o City ficou com um comportamento de carro maior do que ele era antes, porque ele é de fato maior que antes, então ele tem mais estabilidade, é um carro quase alemão, eu diria assim, um pouco mais em personalidade, guardadas as devidas proporções, e coerente aí com essa proposta de estar buscando um consumidor mais refinado no nosso mercado. Onde a coisa ainda fica devendo um pouco, não tem jeito, é na motorização, a gente está falando de um motor 1.5, 15 kg de torque, não tem como fazer milagre, mesmo com injeção direta, mesmo com o iVTEC ali, variando o timing de admissão e de escape das válvulas, é um carro que acelera aí de 0 a 100 na faixa de 10 segundos, que para mim é um pouco acima do minimamente tolerável, eu brinco sempre que o carro precisa ter um 0 a 100 ali, no máximo em 9.1, 9.2, para não ser aquele carro que às vezes te irrita um pouquinho no dia a dia, o City não cumpre essa minha, entre aspas, regra, mas a contrapartida é que é um carro sim bastante econômico, inclusive a Honda diz que o cruzamento, economia versus aceleração, com uma média aí de consumo 2 metros na casa de 15 km por litro, então o cruzamento de consumo versus aceleração dele, é o melhor do segmento, agora, isso também é uma forma muito inteligente de você dizer que ele não tem nem a melhor aceleração, e nem o melhor consumo, e sim a melhor ponderância entre os dois, então, é verdade né, mas, talvez, eu pelo menos, sacrificaria um pouquinho desse consumo, em prol de uma aceleração mais esperta, não dá para negar que é um City muito bom, mas será que é um City capaz de cumprir essa lacuna deixada aí, pela, o Civic, pelo fim da produção nacional do Civic, e principalmente, pelo fim das versões de entrada do Civic no mercado nacional? E no fim das contas, conclusões, deu certo essa receita de fazer esse upgrade no City, para que ele possa competir, ou ocupar o espaço que o Civic tinha nessa faixa aí, de 140, 150 mil reais no nosso mercado, a resposta é muito simples, sim e não, não dá para negar que o City ainda é, sim, um produto de tamanho, concepção, performance, abaixo do que é um Civic, principalmente o Civic de 11ª geração, que a gente aguarda ansiosamente por aqui, mas também não dá para negar, que este aqui é, de longe, o melhor City de todos os tempos, o produto evoluiu, sim, demais, então, deixa aí o like nesse vídeo, deixa o seu comentário, se inscreva em youtube.com.br, e acesse também automaistv.com.br, para saber de todas as novidades, do dia a dia, da indústria automobilística, e do nosso mercado, valeu demais, cuidem-se bem, e aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho